O Mar Salgado As trevas que some os galés Meu pranto intenso em grossas marés Ó Mar da Índia, lá nos teus confins De chorar tanto tenho dores nos rins Choro nesta areia, salina será Choro toda a noite, seco de manhã Ai, ó mar roxo, ó mar abafadiço Poupa o meu homem e não lhe deixe sumiço Que sol é o teu Nesses céus vermelhos Que eles partem novos e retornam velhos Ó Mar da Calma, ninho do tufão Que é do meu amor seis anos já lá vão Não sei o que o chama Aos teus nevoeiros Será fortuna, ó bichos carpinteiros Ó Mar da China, Samatra e Ceilão Não sei que faça Sou viúva ou não Não sei se case Notícias não há Será que é morto Se amigo Por lá Não sei se case Não sei se case Não sei se case Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto